Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A mutação e abertura da consciência estão acelerando. Filhos da Terra, Filhos da Luz, é sempre com imensa felicidade que chegamos a vocês, porque sempre temos muito para lhes comunicar. Claro, por tantos anos terrestres, já lhe dissemos muitas coisas, mas você as esqueceu ou as entendeu mal, ou seja, você, as entendeu com o que você era naquele momento. Lá, mas agora tudo está se movendo em alta velocidade, e tudo está se movendo fora e dentro de você na direção certa, mas, infelizmente, no momento, muito mais na direção errada. Tudo que evolui dentro de você tem uma importância muito grande, como já dissemos, você está mudando. A mutação realmente começou, mas você não quer ver, porque ainda está, muito impregnado de fora, e também porque o ser humano vive tanto de seus hábitos, que muitas vezes tem medo de se descobrir para mudar. Totalmente em uma forma de pensar, agir, amar ou compreender. Como já dissemos antes, em seu mundo existem multidões de seres humanos, de muitas partes de sua galáxia e muito além, muitos desses seres escolheram esse período muito particular e muito evolutivo traço, mesmo que seja difícil na experimentação, cada um com seu nível de consciência, com seu entendimento, mesmo com sonolência momentânea, para vivenciar os grandes acontecimentos, que serão vivenciados e que seu planeta, seu sistema solar e toda sua galáxia estão começando a viver. Gostaríamos de dizer, momentos felizes para você. Tempos felizes para todos os habitantes do sistema solar, independentemente de suas formas, para todas as consciências que habitam as esferas de seu sistema solar e muito além. Grande felicidade porque a mutação está aí, já começou. Também gostaríamos que você fosse capaz de se conscientizar do que está acontecendo dentro de você. Os seres humanos estão muito inclinados a procurar fora, quando tesouros imensos são encontrados dentro de si. Mas eles não confiam, eles não têm confiança em si mesmos, no que realmente são, ou seja, seres divinos. Estão simplesmente conscientes da vida que vivem diariamente, das suas experiências mais ou menos difíceis, da felicidade que podem ter também na sua relação com os outros, nas experiências por vezes espirituais que são muito evolutivas e muito importantes. No geral, você ainda não se conscientes ou do que realmente é. No momento em que você aceitar quem você é, no momento em que você aceitar irradiar sua própria divindade, essa parte por menor que seja, mas de Deus Pai e Mãe, no momento em que você aceitar isso, você começará a brilhar, você irradiará a luz, irradiará a beleza e amor. A forma externa não importa porque não será mais vista. Ela estará tão envolvida em uma luz maravilhosa, que o corpo, da matéria desaparecerá, completamente em segundo plano. Filhos da Terra, tudo corre, a mutação e abertura da consciência está se acelerando, os véus se dissolverão e para que tudo isso não possa afetá-lo, você é solicitado a se despojar do velho mundo, de todas as preocupações inúteis, de todas as suas dúvidas e principalmente, especialmente seus medos, você tem que conhecê-los para, iluminá-los, tanto quanto possível com sua luz e seu amor. Se você permanecer centrado em si mesmo, realmente sentirá profundas transformações. Apesar das tempestades externas, você também será capaz de irradiar alegria porque relativizará tudo o que está acontecendo lá fora, porque dará toda a sua atenção ao que está acontecendo dentro de você. Você deve ser capaz de entender que além de tudo, tudo que você é, tudo que você pensa que é, vocês são seres sagrados, seres divinos, que todos os dias vão ao encontro deles mesmos, seres que se descobrirão cada vez mais com infinita felicidade. Contra a luz, contra o amor, não há força. Isso quer dizer que a vibração da luz do amor tem tal poder que se você concordar em vivê-la e integrá-la, nada de fora jamais poderá alcançá-lo. Com este esplendor de luz e amor, você é invulnerável. As forças inferiores nunca poderão atormentá-lo ou alcançá-lo. Gostaríamos tanto que você pudesse entender o que você é, mas você ainda é um pouco como as pequenos, que às vezes brincam, mas eles crescem. Como às vezes gostamos de dizer, em breve vocês deixarão de andar de quatro, terão verdadeiramente se tornado humanos, seres que terão vestido suas roupas de luz, seres que estarão fora do alcance de toda a turbulência que certos seres, que dominam sua atual civilização, vão querer submeter à humanidade. E nós dizemos vá querer, porque entre o querer e o fazer, às vezes há um oceano. Você é a força, você é o esplendor, você é a luz, e você absolutamente deve imbuir-se disso todos os dias, porque é você, é claro, com todas as hierarquias de luz e com seus irmãos galácticos, mas é você, essencialmente em um plano tridimensional, que pode realmente ser ativo. Sem perceber, você tem um papel muito importante a desempenhar. Às vezes, você tem essa consciência do seu papel, da importância do que você é, obviamente a parte do ego humano, e então você é dominado pela vida, pelo exterior, e esquece o interior. O que lhes pedimos hoje é, realmente que tomem consciência do seu poder interior, deste imenso amor e desta imensa luz, que emana de cada um de vocês, de cada um dos seres humanos que escolheram a liberdade, que escolheram este caminho espiritual e o caminho do amor. A escolha nem sempre é óbvia neste mundo moribundo. Quando dizemos este mundo que está deixando de existir não estamos falando do planeta Terra daqueles, que vivem nele, estamos falando de sua civilização que foi ao extremo, que não respeita mais nada, que não mais tem o respeito nem a consciência da vida. Até para alguns, eles não têm respeito pela própria vida, não compreenderam que o verdadeiro tesouro é interior, que os tesouros não são exteriores pela acumulação de bens e poder, são tesouros de lixo, tesouros de palha, que não têm realidade. Ah, claro, a realidade pode ser terrena, mas tão momentânea. O que uma vida pode representar em comparação com a eternidade? Por mais poderoso que tenha sido, para alguns daqueles que dominam o mundo, a vida será extinta. O que eles vão levar com eles? Nada. E isso é terrível porque eles serão forçados a refazer a jornada evolutiva, que não queriam fazer quando tiveram oportunidade. Em sua defesa, muitas vezes foram manipulados por pessoas mais fortes do que eles, sem saber disso. Então vocês, filhos da terra, nossos irmãos, vocês que abriram sua consciência, vocês que resistiram ao medo, vocês que resistiram ao medo, a manipulação, continuem neste caminho com firmeza, estando verdadeiramente conscientes de que se permanecerem centrados em si mesmos, se você se conectar com a maior frequência possível, a essas forças colossais que estão em sua consciência, em sua alma e até na energia de sua matéria, a partir do momento em que você realmente se torna consciente de quem você é, não apenas você é muito útil para você mesmo, mas você é muito útil para o plano. Uma ajuda considerável será dada a todos os seres puros, a todos os seres que realmente escolheram o caminho da sabedoria, o caminho do amor, a todos os seres que realmente desejam ajudar seus irmãos a despertar lentamente, por seu amor e compreensão. Toda a humanidade está mudando. Ainda haverá, é claro, tempos difíceis, mas quanto mais alto você for, mais você trará sua consciência para os tesouros que estão dentro de você, mais você perderá o interesse pelo que está acontecendo lá fora. E mais uma vez, por seu esplendor, por esse poder de amor, você poderá ajudar seus irmãos. O que mais você pode dizer? A verdadeira espiritualidade não é intelectual, encontra-se no coração de cada ser humano. A verdadeira espiritualidade não é coagida, é gratuita. Certamente, como ser humano, você precisa de um intelecto, mas esse intelecto, essa inteligência, também deve estar conectado com a inteligência profunda do coração, se não for, a inteligência se tornará árida aí, em vez de ajudá-lo, irá secá-lo. Esteja ciente das grandes mudanças que estão por vir, ilumine. Aprenda a falar o melhor possível, positivamente, é claro, aprenda também a pensar o mais positivamente possível, e você acelerará o processo de mutação. Para concluir, gostaríamos de lhes dizer que somos muitos, muitos mais do que, vocês pensam, atuando na Terra, mas também em vários níveis. A mudança para uma dimensão superior e para uma nova consciência, acontecerá cada vez mais rapidamente, você não tem tempo a perder. Seja radiante, seja alegre, tenha confiança e amor e verá que sua vida será muito mais fácil. Claro que haverá constrangimentos humanos, gerados por seres que não têm consciência, que governam tão maus, países que nem sequer conseguem governar a si mesmos, mas tudo isso vai mudar. Como já dissemos muitas vezes, certos presidentes de certos países, terão uma ajuda ainda maior para estabelecer a paz na Terra, deve ser rápido. Quando dizemos uma paz, queremos dizer que todas as fontes de conflito devem ser erradicadas, antes da grande transição, da grande mudança. O único problema, em relação a, vocês, filhos da Terra, é que existe essa noção de tempo, você gostaria que tudo acelerasse, você gostaria de poder experimentar esta grande mudança. Alguns de vocês estão prontos, pelo menos não totalmente, porque cada um de vocês ainda tem algumas coisas para fazer, muitas coisas ainda para entender, mas a compreensão virá a vocês quando acordarem. O que estamos dizendo hoje é mais poderoso do, que o que dissemos antes, embora as palavras sejam relativamente as mesmas. Mas colocamos nas palavras, na voz do nosso canal, uma energia muito particular, uma energia que alguns poderão sentir em seu coração, exceto se ainda estiverem muito em seu intelecto, em sua compreensão intelectual. Então, irmãos da Terra, grandes dias estão chegando, esteja pronto para vivê-los, mas acima de tudo levante a cabeça e diga, sou livre, sou livre para amar, sou livre em todos os meus comportamentos, porque nesta liberdade vou em direção a todas as leis divinas que estão em mim. Vou a essas leis divinas, porque as reconheço cada vez mais e as manifesto. Vocês se tornam grandes seres, seres despertos, seres que não têm mais o direito de reclamar, a queixa diminui sua frequência vibracional, confiança, alegria eleva sua frequência vibracional, então seja alegre. Nós te amamos infinitamente e dizemos até breve. Recebido por, Monique Maniel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e atuações. Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL